Olá, tudo bem? Estamos no ar com o Micelânia. Gente, hoje vamos falar sobre a arte da oratória. Vamos entender o papel da comunicação oral para os negócios e também para as relações pessoais. Fique com a gente que o programa está só começando. Eu quero começar esse programa fazendo uma confissão. Vocês acreditam que na infância eu tinha pavor de falar em público? E isso é super comum, né? Essa sensação de que todos estão te observando e analisando é mesmo um pouco assustadora, né, Isa? Ai, Fabi, eu não acredito, né? Justo você. Eu, eu. Bom, eu sempre fui bem cara de pau, mas eu conheço muitas pessoas que realmente têm esse medo assustador e que não conseguem desenvolver realmente, né? É verdade. Bom, hoje a gente vai falar então sobre oratória. Nós recebemos aqui a Maria Fernanda Bassos, que é gestora de imagem corporativa, e a Raquel Loyola, que é fono e ela também é consultora de imagem. Bom, eu queria começar perguntando para vocês, assim, se é comum esse medo de falar em público que as pessoas têm, assim. É muito comum isso. Você quer começar, Maria Fernanda? É o medo, comparado, quando compara o medo de falar em público, né, vem antes do medo de cobra e do medo da morte. Então é muito comum. As pessoas preferem morrer ou encarar uma cobra do que falar em público. É. É muito comum. E, Raquel, como que esse medo pode refletir na voz? A voz, ela pode passar por várias alterações que acabam demonstrando essa insegurança da pessoa. Ela pode ficar trêmula, ela pode ter uma alteração na respiração, que faz com que haja uma incoordenação, né. Ela também pode ficar uma alteração na própria qualidade vocal, que também pode demonstrar. São vários aspectos na nossa voz que podem demonstrar essa insegurança. Por isso que esses aspectos todos precisam ser muito bem cuidados, né, identificados por cada pessoa, para que não seja tão visível, assim, esse medo de falar em público. E dá para treinar mesmo tudo isso? Qualquer pessoa pode desenvolver esse, vamos dizer assim, talento? Qualquer pessoa. Afinal de contas, nenhum orador que seja, né, nenhum desses apresentadores, ninguém nasce pronto. Tudo isso é um processo de construção que pode ser aprendido, né. A primeira coisa seria o autoconhecimento. A gente precisa conhecer e tentar descobrir quais são as nossas habilidades e tentar mostrar, verificar realmente aonde é que a gente precisa de ajuste. Verificando que existe essa necessidade de ajuste, aí é interessante procurar o profissional específico, né. Porque nem sempre é só o fonoaudiólogo. Pode ser que seja necessário um psicólogo, um consultor de imagem. Vai depender da necessidade de cada um. E o volume e a intonação da voz, eles também são muito importantes, né. Eles têm esse papel fundamental, né. Exatamente, exatamente. Como encontrar, assim, essa... Porque tem gente que tá nervoso, fala muito alto, passa agressividade, de repente, né. Ou fala muito baixo. Como dosar isso, assim? Isso tá dentro do que a gente chama de psicodinâmica vocal. Que é a voz tentando demonstrar um pouco da nossa personalidade. E nessas situações de conflito, a gente acaba ficando realmente, sendo muito mais pressionado. Então, a pessoa, às vezes, ela pode não demonstrar realmente aquilo que ela é. Mas, pra encontrar esse equilíbrio, a gente precisa de tentar passar tranquilidade. Muitas vezes, pedir pra que a pessoa faça uma respiração um pouco mais pausada antes. Pra tentar ficar o mais próximo do que é normal, né, dentro do possível. Esquecer de respirar, parece que você é ansiosa, né. É verdade, é verdade. Parece que você tá foita pra falar. É, e aí tem gente que aumenta a velocidade de fala justamente por causa disso, né. Ah, sim. Aí entra outro problema, né, que é comer as palavras, não pronunciar corretamente. A gramática. Isso nem é complicado, né. Exatamente. A gramática. Que impacto que isso tem nas empresas, né, Fê? Você trabalha muito dentro de empresa, com empresários. Como que isso é visto dentro das empresas? Eles enxergam essa importância da oratória? Sim, porque você se apresenta a todos os momentos. Não é só pra um grande público. É numa reunião, que sejam dois, três colegas de trabalho, ali é o momento da sua apresentação. E tem gente que fica nervosa até com pequenas plateias. É, até mesmo a questão de telefone, né. O áudio, o WhatsApp, percebe-se muito que a pessoa, ela acaba não tendo essa sensibilidade, né. Essa postura na hora de falar, né. Sim, você tem que saber apresentar suas ideias corretamente, se mostrar corretamente, né. Então, isso é muito importante e impacta, assim, numa empresa. Às vezes, a pessoa é super capaz, mas como ela não consegue pôr pra fora, as pessoas não adivinham. Isso é prejudicial pro profissional. Agora, eu vou colocar aqui um outro aspecto, que é nessa questão do relacionamento, né. Tem gente que fala muito, né, é prolixo, é cansativo, vendedor, às vezes no telefone, né. Ou também fala muito pouco, não se comunica o suficiente, né. Acho que tem o lado negativo aí desses dois aspectos, né, dessas duas características, né. E, na verdade, o que a gente sempre diz é que você é o que você comunica e você comunica o que você é. Nessa, esse trocadilho. Por que isso? Porque, na verdade, a gente tem que ser um comunicador eficiente. Pra ser um comunicador eficiente, a gente tem que adequar quem é o nosso interlocutor. Então, muitas vezes, a gente tem que ser breve, pra não ficar com aquela comunicação que fica muito enrolada. Muitas vezes, perde-se o fio da meada. Ou, se é um momento que você precisa realmente de detalhar as suas potencialidades, você tem que aproveitar. Mas sempre procurando ser o mais objetivo possível. Sim. Por isso que a gente precisa de... Desculpa, te derrumpi. Por isso que a gente precisa de conhecer muito bem quem que é o nosso interlocutor, antes da gente falar, ou antes da gente participar, de algum momento que a gente vai se expor. Isso deixa a gente mais seguro pro que a gente vai selecionar realmente pra comunicar. E as pessoas demonstram uma impaciência, a falta de atenção. Então, se as pessoas prolixas prestassem mais atenção com quem elas estão conversando, elas perceberiam os sinais de impaciência, de tédio. E as pessoas que não falam também sentiriam essa... A outra pessoa querendo mais informações e não conseguindo. Tentando puxar aquilo e não ouvindo. Vocês conseguem dar pra gente alguns exemplos práticos? Algumas dicas, assim, de... Quando você tá sendo inconveniente? O que fazer, o que não fazer? Quando você fala demais e a pessoa quer ir embora, você começa a perceber que ela vai virando o corpo. Então, ela vai virando o corpo, ela olha o relógio, ela dá uma olhada no celular. Ela vai dando sinais de que ela tá perdendo interesse, olhando pro outro lado. É, o próprio gestual, né? Ela pode muitas vezes travar o braço, né? Ou demonstrar, já deu por aqui, né? Então, a gente tem que ser um bom leitor do que o corpo do outro tá dizendo durante essa comunicação. Pra gente poder ir fazendo os ajustes, né? Na sala de aula, a gente acaba fazendo muito isso, quem é professor. Quando você percebe que os alunos já estão desinteressados, eles começam a guardar material. Ou eles não olham tanto pro professor. E aí você pensa, peraí, deixa eu deixar essa aula um pouco mais dinâmica, um pouco mais prática. Pra trazê-los realmente pra participar. Então, acho que a gente tá atento, realmente, ao que o outro está dizendo. Muitas vezes, nem só falando, né? Mas o não dito também acaba sendo muito dito, né? É verdade. E quem tá se apresentando? Por exemplo, um professor, uma pessoa que tá dando uma palestra. Que gestos ela não deve fazer, né? Que influenciam no que a plateia tá assistindo negativamente? Em geral, o mais importante é que ela fique à vontade, né? Que deixe as mãos soltas. Pra que essas mãos ajudem, inclusive, a diminuir um pouco da tensão. Porque se a gente prende os braços, eu, por exemplo, não dou conta, né? Tem uma descendência italiana, então tem que falar gesticulando. Mas, pra todas as pessoas, é importante que as mãos sejam soltas. Mas não tão soltas, porque se os gestos forem muito amplos, acaba que a pessoa vai prestar mais atenção nos seus gestos do que na fala. Então, o que eu costumo orientar os meus pacientes é pra eles travarem, né? Os ombros no corpo e mexerem mais essa região aqui. Então, em relação ao corpo, seria isso, né? A postura corporal, ela é importante também, não tá curvado, nem também ereto demais, que pode dar uma sensação de arrogância. Exatamente, exatamente. Então, é todos esses elementos, né? Circular, dependendo do que for, no caso de um professor, circular na aula, não ficar só sentado, não ficar na mesma posição, pra que isso torne mais dinâmico, né? A expressão e a comunicação deles. Agora, Raquel, você deu um exemplo aí, né? De você estar dando a aula, ver que o pessoal já está recolhendo material, dando sinais de que não está legal. E beleza, você vai e muda o rumo da aula. Mas não é todo mundo que tem esse preparo, né? A gente percebe que, às vezes, o palestrante, o professor, ele pede ali, pede mesmo, né? Então, assim, a gente percebe que não é todo mundo que está. Tem alguma dica também, pra quem está nos assistindo, é palestrante, é professor, pra não se perder diante disso? Eu acho que a primeira regra, eu acho que a mais importante é a preparação do conteúdo que você vai ministrar, porque eu acho que isso deixa você mais seguro. A segunda coisa é conhecer quem que é o interlocutor, quem que é, quem são os alunos, como é que eles estão acostumados com o tipo de aula, como é que eles normalmente participam mais. E a outra coisa seria, eu acho que eu, pelo menos, nas minhas aulas, eu costumo sempre ter uma carta na manga, né? Que seria, o que mais eu posso fazer? Sempre alguma outra opção diante daquele conteúdo. Como você disse, a questão de exemplificar sempre é uma coisa muito legal. Dar exemplos pessoais, isso faz com que as pessoas tenham a sensação de que o outro tem vivência, de que o outro conhece aquilo que ele está falando, tem conhecimento de causa. Então, tentar intercalar, não ficar numa aula só tão expositiva, usando vídeos, usando alguma outra coisa que possa demonstrar um pouquinho daquilo que a pessoa está falando. Mas, em geral, o treino, a preparação realmente, do tempo que você vai gastar, o material todo que é envolvido com aquilo ali, eu acho que é o mais importante, porque isso deixa seguro e o aluno acaba sentindo que o professor está seguro, ou palestrante, que ele realmente domina o assunto. Bom, gente, o papo está muito bom, mas a gente tem que ir para um rápido intervalinho e a gente volta já já. Oi, Micelane está de volta com um tema muito importante para as suas relações pessoais e profissionais, que é a arte da oratória. Antes de nós retomarmos a nossa entrevista, eu quero chamar aqui o nosso quadro de moda. Acompanhe. A saia Godet foi popularizada nos anos 50 pela Dior. Se trata de uma saia rodada com cos alto e ajuda a disfarçar os quadris Mars Arcs. Você quer tirar essa peça no seu guarda-roupa? Eu sou Amanda Gregório e no Dicas de Moda de hoje eu vou te ensinar a fazer essa peça. Precisamos de 2 metros de malha, uma fita métrica, um giz, e uma tesoura de tecido. Primeiro dobramos o tecido duas vezes e dividimos o tamanho da cintura total por 4 e marcamos os resultados no tecido com giz. Logo depois, vamos medir o comprimento desejado e marcar no tecido. Cortar as marcações, e marcar no tecido. e marcar no tecido. E marcar no tecido. e marcar no tecido. A TV do tecido. E na parte do tecido que sobrou, vamos cortar o cos, no tamanho total da cintura com o dobro da largura desejada. Música Aí, é só costurar a saia e está pronta. Música Esse foi o Dica de Moda de hoje. Um beijo e até a próxima. Música 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 Muito obrigada, Amanda. Ótima dica. Bom, para quem não está entendendo nada, temos aqui essa câmera que está gravando o nosso programa em 360 graus. Esse é um teste, depois ele vai ficar disponível no nosso YouTube se tudo der certo, não é mesmo, Fabi? Isso mesmo, vamos explicar o que está acontecendo aqui, gente. Esse negócio preto aí. Bom, a Raquel estava falando para a gente, né Raquel, sobre essa questão de colocar um pouco, deixar mais pessoal o discurso. Mas vamos deixar claro que também não é só falar de você o tempo inteiro, porque também isso é chato, não é mesmo? É verdade. Pode ficar parecendo que a pessoa está querendo se promover, né, muitas vezes, ou então que a palestra é sobre ela. E não é esse o objetivo. É só dar alguns exemplos, às vezes, da vivência pessoal, de alguma situação que esteja relacionada com o assunto que ela está abordando. Para tudo a gente precisa de um equilíbrio, tem que dosar, porque senão fica muito chato a apresentação dessa pessoa. E Fê, as opiniões se dividem muito quando a gente fala em decorar ou não um texto, uma apresentação. Queria ouvir a opinião de vocês sobre isso. Eu sempre aconselho que não decorem, mas que treinem, muitas vezes, para saber certinho dominar o assunto. O domínio do assunto é condição sine qua non. Tem que ser a primeira coisa. Mas o decorar pode tirar um pouco da sua espontaneidade. Isso que a gente estava falando, de interagir com a plateia, isso vai por água abaixo quando você está com o discurso decorado, os gestos decorados. E essa questão de travar ainda mais, a apresentação de slides, ela ajuda ou ela atrapalha? Olha, a apresentação de slides, ela tem que ser um apoio visual para a plateia, não para quem está apresentando. Porque você não pode virar de costas para o seu público para olhar os slides, isso é muito ruim. E também você tem que pensar que, ok, você pode levar seu computador, um pendrive de backup, o seu próprio cabo, e mesmo assim pode acontecer algum problema técnico e você não ter esse apoio. Então, o apoio é para a plateia, não para você. Você tem que dominar o assunto sem ter essa muleta. Você falou aí de muleta, né? E era exatamente isso que eu ia perguntar. Tem gente que faz uso disso, né? Segura uma caneta ou quando está de óculos se sente mais seguro. Então, você acha que não é recomendado que você tenha esse ponto assim de, assim eu me sinto seguro. De óculos eu me sinto seguro. Segurando essa caneta eu me sinto seguro. Tem umas situações que eu acho que a gente tem que pensar o que que deixa a pessoa mais à vontade. Como a Fernanda comentou, acho que o mais importante é a espontaneidade, né? Então, por exemplo, em algumas pessoas eu ensino segurar uma caneta colocando a força na ponta dessa caneta. É melhor do que a pessoa demonstrar com a própria mão que ela está tremendo muito. Então, ela colocando a força na caneta, essa pressão vai evitar de demonstrar o tremor. E, nossa, também você não ter o de pôr a mão é terrível, né? É, porque aí às vezes ela põe a mão atrás, você fala assim, né? Não ter o de pôr a mão, quando você está em pé, principalmente. Mas a dica dela é boa, né? Aqui, isso, movimentar. Pode segurar a caneta, né? Tem passador de slide também, né? É, depois. E quais dicas vocês podem dar pra gente em relação a isso? Como se preparar pra uma apresentação oral? O que eu dou sempre de dica é que a pessoa faça a apresentação como se ela estivesse no dia. Então, se ela vai estar em pé, que ela treine em pé, é bacana pra quem é tímido, colocar alguns retratos na parede, fingir que você tem uma plateia mesmo. Se filmar pra assistir depois e ver o que pode ser melhorado. Essas são as minhas dicas, essas são. É, se apresentar no espelho, de repente pra alguma pessoa da própria família que você tenha confiança, que seja crítico, a ponto de conseguir te apontar aquilo que você pode ou não melhorar na sua apresentação. O treino é sempre fundamental, porque ele deixa a gente mais seguro e, ao mesmo tempo, faz com que você coloque ali, à prova, aquilo que você vai apresentar logo após. É, mais uma coisa. Eu queria saber como se livrar do tá, o né, aham, gente. Quando você pega o negócio, quando você pega o tá pro final da sua frase... Eu já falei vários nés aqui, que eu já percebi. Se policiando. É assistindo, talvez? Exatamente, que é o que a Fernanda comentou, é você gravar, filmar e depois ir observando esses vícios de linguagem pra tentar retirar. Porque é chato, né? E quem tá assistindo, ela só vai prestar atenção nisso, né? É verdade. Ela vai ficar atenta no... Né? 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 Ele demonstra insegurança, essa frase final. Uma falta de assertividade. Até na comunicação do dia a dia, quando você usa muito né, tá, não é isso? Quando você tem que confirmar no final da frase, isso demonstra uma falta de assertividade. Entendi. E pra pessoa, novamente, pessoa que tá lá dando a palestra. Ah, começa um Facebook ali, um borbolinho ali, isso desestabiliza a pessoa. O que fazer? Tentar criar algum recurso pra chamar todo mundo pra participar com o orador. É difícil isso. Mas a gente sabe que, às vezes, as plateias são heterogêneas. Então, tem pessoas que estão muito interessadas e tem pessoas que não. Agora, quando você tá realmente seguro, você tá preparado, inclusive, pra essas situações. Mas se é possível você perceber, você pode criar alguma situação. Por exemplo, você pode dirigir, interagir com a plateia fazendo perguntas. Isso faz com que todo mundo fique um pouco com medo. Será que eu sou o próximo? Então, deixa eu prestar atenção, porque daqui a pouco ela pode dirigir o olhar pra mim. Isso costuma funcionar. Você devolver a pergunta. Vocês tão me entendendo? O que você achou disso que eu falei? É uma forma de colocar isso pra participar. Ainda mais na aula, né? Como que é visto dentro das empresas a questão do uso de gírias, de palavrões? Não somente em apresentações, mas no ambiente profissional também. Aproveitando que a gente tá aqui com duas profissionais que trabalham com essa questão da imagem. Consultoria de imagem, é. É algo que tem que ser evitado com toda certeza. Por mais que o ambiente seja descontraído, e se de repente até seu chefe, que a gente fala, né? Boca suja, solta um palavrão ou outro. É importante que você mantenha a sua postura. Então, independente dos outros colegas falarem ou não, você evitar gírias, evitar palavrões. Isso prejudica mesmo a imagem? Muito. Afinal de contas, como eu falei, você é o que você comunica. Isso pode soar informalidade, desleixo e falta de preocupação com o ambiente profissional. Então, é importante a gente entender que cada lugar a gente tem um papel. E a gente tem que vestir esse papel pra conseguir demonstrar que a gente tá realmente interessado naquilo que a gente tá executando. Com certeza. Vou fazer agora as duas terem que improvisar. Vou pedir pra vocês uma dica final, nosso tempo tá acabando. Uma dica final pra quem está nos assistindo e... Bom, todo mundo precisa, né, gente? Mesmo que você não seja um palestrante, um professor, você precisa ter o dom da oratória. Então, uma dica rápida de cada uma. Eu tenho uma dica. Eu tenho uma dica que eu sempre passo pros meus amigos e clientes quando eles estão nervosos antes de uma apresentação. Que é, antes de se apresentar, você ir pra um lugar quietinho, de preferência que tenha um espelho, e fazer a pose da Mulher Maravilha ou do Super Homem. Que é ficar com a mão na cintura, os pés afastados, ficar assim, encarando, tendo pensamentos positivos. Então, eu sou bom no que eu faço, eu domino, eu sou confiante, eu sou seguro. Olha. Respirando. E depois você vai. Essa pose, ela altera a nossa fisiologia. E libera o hormônio da testosterona. A testosterona é o hormônio do poder. Que te deixa mais confiante. Ao contrário, se você fica encolhido, com medo, se você se senta curvado, já começa mexendo o celular ali, querendo uma posição quase fetal, isso libera cortisol, que é o hormônio do estresse. E vai te prejudicar na hora da sua apresentação. Adorei. Muito bom. Vou usar também. A minha dica, o que eu sempre penso quando eu vou falar alguma coisa, e que eu tento ensinar para as pessoas que me procuram, é tentar pensar qual que é o objetivo principal do que eu tenho para falar. Qual que é a mensagem mais importante do que eu tenho para dizer. Então, eu acho que é interessante você, às vezes, começar a sua apresentação levantando esse questionamento, e no final tentar fazer o fechamento. Respondendo. É como respondendo a pergunta que você propôs inicialmente. Isso é uma forma de fazer com que a sua palestra tenha o início, o meio, que é o desenvolvimento, e é o fim. Isso faz com que as pessoas não esqueçam o que você falou. E por mais que, às vezes, você falou muita coisa, a mensagem mais importante, que é você, quem sabe, você vai conseguir transmitir. Muito legal. Isso vale também para quem está dando entrevista para a Media Training, mas a gente fala sobre isso em um outro programa. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada. Foi um prazer ter vocês aqui hoje. Vamos aplicar todas as técnicas, melhorar a nossa oratória. Com certeza. Pelação do programa, vocês já sabem. Mulher Maravilha. Sentar, né? Mulher Maravilha. Antes de começar, Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. Bom, gente, a Miss Helena vai ficando por aqui. Um beijo. E nos sigam nas redes sociais. TV Univap no Facebook, arroba TV Univap no Instagram, e no YouTube também, TV Univap. Isso mesmo. E a gente se encontra no próximo programa. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho